Olá pessoal, meu nome é Gisele Prado, eu sou professora de vocês este semestre nas disciplinas de fundamentos da logística e logística reversa. Eu estou aqui para desejar a todos um excelente 2020, que tenhamos um semestre muito produtivo e sejam todos muito bem-vindos. Eu me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem, sempre me procurem quando precisarem de alguma coisa. Esperamos que a gente possa interagir muito por meio dos fóruns, por meio das mensagens, e-mails, como vocês preferirem. Tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Lá no ambiente virtual, vocês encontrarão uma sessão chamada Saiba Mais. Acessem os vídeos, acessem o material que eu coloco, porque é um material adicional muito importante para que vocês conheçam mais da disciplina que vocês estão fazendo e do curso que vocês estão fazendo. Também muito importante lá, nesse ambiente, é um tutorial chamado Como Fazer Referências Corretamente e também Como Fazer Referências no Site More. O Site More é um site muito bacana que tem na internet, que faz automaticamente as referências bibliográficas de vocês com as normas da BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todo trabalho acadêmico precisa que vocês citem a fonte de onde vocês tiraram a informação. É muito importante que vocês façam isso. A gente não pode copiar o pensamento de um autor, a definição de um autor, sem dizer quem foi esse autor. É muito importante que a gente faça, porque plágio é crime, e vocês têm que ir se habituando a fazer essa citação e essas referências bibliográficas, porque lá no TCC, no último semestre, vocês vão precisar disso. Então, é importante que vocês acessem isso e me perguntem se tiverem alguma dúvida e a gente pode ir esclarecendo. Posso até fazer um novo vídeo para que vocês entendam melhor como são feitas essas citações e essas referências bibliográficas. Por isso, eu desejo a todos um excelente semestre, que 2020 seja maravilhoso e que possamos nos ver muitas vezes.